Olá, seja muito bem-vindo à edição 83 da revista oeste.com, que já está no ar para você que é nosso assinante. Toda sexta-feira tem conteúdo exclusivo. Aliás, se você chegou a este vídeo e ainda não é nosso assinante, fica aqui o convite para fazer parte do nosso time. Tem um QR Code aí no canto da sua tela, é muito fácil, um passo a passo para se tornar o nosso mais novo assinante. Lembrando que a revista oeste não aceita recursos públicos. Vamos à capa desta semana? A verdadeira CPI. É no pequeno estado do Rio Grande do Norte, onde um grupo de deputados resolveu investigar o Covidão, seguir o dinheiro da corrupção na pandemia. É o serviço que os senadores lá em Brasília tentaram esconder. E afinal, quem é Carlos Gabas? O que é o consórcio do Nordeste? E o que tudo isso tem a ver com Araraquara, no interior de São Paulo? A outra CPI, a de Brasília, aliás, é o tema da coluna de José Roberto Guzzo, a imprensa doente. Como pode um jornalista profissional passar seis meses sem dizer, do ponto de vista penal, quem são o relator e o presidente da CPI da pandemia em Brasília? Boa pergunta, não é? O texto está melhor ainda. E Augusto Nunes fala sobre a volta do MST, das invasões bárbaras, da depredação do patrimônio público e privado. Outra reportagem de destaque nesta edição fala sobre o abismo que separa o Brasil das nações desenvolvidas, quando o tema é o saneamento básico, ou que deveria ser básico. Segundo o Instituto Trata Brasil, maior referência na área, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Além disso, 46% da população não tem acesso à coleta de esgoto, enquanto 85 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado. Belém é um exemplo emblemático desse descaso. Apenas 15% de sua população recebe atendimento de coleta de esgoto, enquanto apenas 3% dos esgotos da cidade são tratados. Esses índices fazem de Belém a quarta capital do país mais distante da universalização do saneamento. Dagomir Marquesi fala sobre as profissões em extinção. E a sua? Será que vai sobreviver? Muitas profissões já foram extintas, como acendedor de lampião de gás, operador de guilhotina e outras. É um processo normal e dinâmico. Hoje a gente está vivendo um momento de aceleração dessa extinção de profissões por causa dos avanços tecnológicos. Nessa edição da Oeste, a gente vai listar algumas das profissões que estão em perigo de extinção. E vai contar de outras que estão sendo criadas por esse mesmo avanço. Tem ainda as colunas de Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiúza e muito mais. Siga a Oeste, venha conosco. Uma ótima leitura para você. A gente se vê na semana que vem. Até lá. A gente se vê na semana que vem.